Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento Estruturas metálicas Brasil, qualidade e segurança a serviço do cliente Vilagem, marcas e patentes, a marca que registra Casa Sol, a família da construção Quality Hotel Sun Valley, onde o conforto se une à praticidade moderna Alugue um carro na Unidas, os melhores quilômetros de sua vida Sezon, a sua concessionária Renault para Amarilha e região 93 eletrônicos, tudo em informática e eletrônica Porte, a casa das camisas Biloforte, a marca forte em esquadrias Indústrias de calçados femininos geram renda e alavancam a economia do município de Jaú A formação profissional em excelência é um dos anseios dos empresários que apostaram na criação do APL A mão de obra, local, espera ter reconhecimento quanto ao desenvolvimento alcançado No entanto, muito ainda deve ser feito A mão de obra tem que ser sempre muito bem treinada, muito bem preparada E hoje é uma mão de obra capacitada, especializada no calçado feminino 100% da nossa mão de obra é local Eu não posso dizer que ela é totalmente qualificada Porque a gente está num processo de qualificação e certificação dessa mão de obra Já faz parte dos nossos fatores críticos de sucesso Que é da nossa estratégia Ter todo mundo certificado e qualificado até o final deste ano Embora a mão de obra não seja qualificada Eu posso dizer que é a mão de obra especializada Para fazer o produto que nós nos propomos a colocar no mercado A tarefa é árdua Pequenas empresas se destacam e necessitam de novas formas de gerenciamento Nós iniciamos praticamente com todas as empresas Uma empresa pequena, produzindo 50, 100 pares por dia E hoje, passado todo esse tempo aí Foi uma empresa, é uma empresa familiar E passado todo esse tempo Nós estamos procurando cada vez mais melhorar nossos processos Existem também as pequenas empresas que já colocam o seu produto no mercado Embora também com uma organização bem familiar E tem empresas já de um porte um pouco mais avançado Quer dizer, a gente tem uma série de perfis E o desafio justamente é você perceber essa diversidade de perfis E promover um trabalho que leve o desenvolvimento a todas elas Com o tamanho e importância no cenário local O polo calçadista ganha posição de destaque na economia jaunense Melhor para os funcionários das empresas ligadas ao ramo Nós estimamos que empregos diretos seriam em torno de 9 mil Tem uma variação conforme a época do ano A atividade é sazonal Nós temos picos de produção no meio do primeiro semestre No meio do segundo semestre E temos a redução de atividade na mudança de coleções No meio do ano e no final do ano Mas nós temos também o efeito importante da geração de empregos indiretos Que com isso a gente estima que atinja o dobro dessa cifra Em torno de 17 mil empregos E a economia, não só jaunense como regional Movimenta-se muito em torno desses números 40% do produto interno bruto de Jaú Adivém do polo calçadista Que gera renda em empregos para cerca de 20 mil pessoas no município Esse segmento para mim representa quase tudo na minha vida Que eu que consegui, com o meu trabalho, minha casa Sustentar minha família e tudo mais Eu consigo ter meu carrinho para andar também É uma coisa que eu gosto de fazer também Eu atuo há mais ou menos um ano no mercado Essa renda representa para mim ajudar minha família, meus estudos Daqui que eu tiro o sustento da minha família, eu crio minha filha Para mim é essencial esse serviço Se não fosse ele, eu estaria parado com essa crise aí Muita gente sem emprego O dinamismo das empresas de calçados de Jaú É impulsionado pela tarefa de acompanhar as tendências na moda feminina E transformá-la em calçados Bom, a primeira etapa consiste em você fazer o modelo do calçado Você faz a pesquisa, desenvolve o modelo e prepara moldes Que são utilizados para o corte desse produto A partir daí você começa a realizar a sessão do corte do calçado Tem uma parte que é manual, tem uma parte que é para o maquinário Em seguida ele passa para a etapa de costura Nessa etapa o couro é preparado Ele tem uma chanfração, como a gente chama Em que se rebaixam as bordas para que ele possa ser dobrado Ele recebe aplicação de materiais de forro Pode ser em couro ou sintético Depois esse couro passa por um processo de costura Com utilização de cola, de linhas Passa por esse processo de costura Aí ele é remetido para a sessão seguinte Que é a sessão de montagem Nessa sessão esse material é retirado dos kits de montagem É colocado sobre formas Atualmente se utilizam formas plásticas Antigamente eram formas de madeira Hoje a gente prende esse calçado às formas Aí é aplicado o solado numa esteira de montagem Aí você realiza uma prensagem Essa prensagem justamente é para fazer a fixação da sola Junto à palmilha do calçado Após essa prensagem Passa por um processo a quente Um processo a frio Para que haja uma cristalização da cola Como a gente chama Você tem um processo de limpeza De acabamento De retirada de excessos de linha Eventuais manchas Aí o produto é armazenado e embalado Para ser enviado para as lojas A seguir conheça a trajetória de sucesso Do empresário Laércio Stangerlin Lá hoje nós já estamos com 10 lojas Na região assim Num círculo de 90 quilômetros